Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges, tô com mais uma vez a ilustre presença do Vitor Palandre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Vitor, tudo bem? Opa, tudo certo, Carlos, um prazer estar aqui novamente. Dessa vez falar de mais um copywriter grande aí na história, né? É, da nossa série, né, que eu espero que o editor faça aquelas letras explosivas, pum, os grandes copywriters da história. Tipo a History Channel, assim, né? É, é, tipo essa coisa bem épica, né? E hoje a gente vai estar falando, né, de um dos caras grandes, mas grande mesmo, né? Não que os outros, né, que a gente falou não eram, mas esse acho que teve um impacto até maior, né, do que em relação outros que a gente já fez, né? Ah, sim, é, eles se equiparam ali com o Dan Kennedy, eles são muito... Até o próprio ódio, vi, né, ele dá pra bater assim de frente. É, ele querendo ter muita publicidade, né, ele já é mais na copy mesmo. E a gente vai falar do Gary Halbert, né? Cara, eu tava pesquisando, né, lá na gringa, aí eu li a seguinte coisa, Gault do Copywriting, né? Se quem tá vendo a gente não sabe o que é Gault, é Greatest of All Time, né? O maior de todos os tempos do Copywriting. Você concorda com isso? Caraca, é difícil, né, chamar alguém de maior de todos os tempos, principalmente porque a gente tem grandes copywriters ao longo da nossa história, né? Mas, realmente, o impacto que ele teve foi gigantesco mesmo. E, mas, não sei, eu não colocaria como o maior da história, não. Caraca, eu não vou te perguntar agora ao vivo, né, pra gente não dar o furo de uma possível, né, de um possível tema do maior de todos os tempos, né? Sim. Mas aí, depois a gente conversa isso em off. E sabe o que me chamou muito a atenção dele? Ele foi um dos caras que ele faturou milhões em vida e depois de morto, né? E por que você acha que ele conseguiu fazer isso? A morte vende ou o cara era bom mesmo que o produto dele é atemporal? Então, esse é um ponto legal, né? Porque quando a gente fala de copy, a gente fala de ser humano, a gente fala de psicologia, a gente fala de PNL, a gente fala de neuromarketing, a gente fala de justamente o que move as decisões humanas. E o que move não muda. O ser humano queria a mesma coisa em 1800, 1900, 2000. As coisas, elas se transformam, né? Hoje em dia a gente tem internet, mais tecnologia, mais acesso, tem novas pautas sendo discutidas do que tinha há 100 anos, beleza. Mas se a gente for analisar de fato o centro da questão ali, é muita coisa igual, né? As pessoas, elas buscam sempre as mesmas coisas. Segurança, alegria, todos têm medo, têm objeções. Então, é uma coisa muito atemporal mesmo. Então, é legal a gente analisar que uma carta de vendas, por exemplo, lá dos anos 50, 60, 70, até hoje ela poderia ser muito bem utilizada. Adaptada para a nossa realidade, sim. Mas a copy boa mesmo, ela é justamente o que você falou, atemporal. Então, o cara, ele conseguiu, ele consegue ser tão bom a ponto de entender o ser humano, que ele escreve cartas de venda, escreve copy, escreve mala direta, assim, que pode funcionar por 20, 30, 50, 100 anos de boa. E você acha que esse é, assim, o auge de algum copywriter? Tipo, você escrever uma coisa hoje em 2021 e funcionar em 2051? Nossa, com certeza. É, porque muito se fala que a copy, quando você usar muito, ela acaba se desgastando, né? Mas eu acho que isso é um mito, sabia? Sério? Eu acho, porque muita gente fala assim, ah não, porque você usa, você tem que ficar mudando ao longo do tempo, senão as pessoas se acostumam. Eu discordo muito disso, porque a copy boa mesmo, ela vai sempre estar trazendo novas pessoas, né? Sempre, quem nunca viu, vai ver. Então, vai funcionar por muitos e muitos anos. Até hoje, por exemplo, tem uma carta de vendas que foi usada, acho que no século passado, né? Década de 50, 60, não lembro exatamente, que é... Todos riram dele, mas quando ele se sentou no piano... É, o do... é do Halbert, né? É do Halbert? É do Halbert. Então, é... Essa carta de vendas, o pessoal usa até hoje, o pessoal adapta, né? Todos riram dele, mas quando ele pegou a bola de futebol, todos riram dele, mas quando ele encostou no martelo, né? Ah, eu cometi uma confusão, essa é do John Caples, né? É, o do piano. Mas é realmente, né? Tem... A gente tava falando do Odilvi, né? Que tem muita coisa que ele utilizava, né? Que ele ia mais pro entendimento do público e... Pô, não que, né? A linguagem muda. Hoje você não faz só uma propaganda, no caso da Avon, né? Era a Dolvi, né? No caso, que ele fazia a publicidade da Dolvi. Hoje você não mira só pro público feminino, você mira pro público masculino, infantil. Então, você vai se adaptando, né? O que você falou, né? Isso, exatamente. Igual o cigarro, antigamente, né? O cigarro podia não te fazer publicidade, hoje em dia não pode, né? Então, era engraçado a forma como eles faziam antigamente, né? Colocavam mulheres elegantes fumando e tal. Então, as coisas vão mudando, mas você percebe que a ideia é sempre a mesma, né? São sempre os motivadores mesmo. E também tem outra, que é a carta de vendas do Wall Street Journal. Que é a carta de vendas, acho que de um bilhão de dólares que falam. Que é uma que conta a história. Duas pessoas cresceram juntas, estudaram na mesma escola. E uma se tornou... E hoje estão na mesma empresa, só que uma é presidente e outra é gerente. Onde que eles tiveram a diferença, né? Então, esse storytelling também é famosíssimo. E o pessoal usa até hoje pra explicar, pra adaptar pra diversos produtos. Então, acho que esse é o ponto alto de um copywriter mesmo. É quando eles usam sua copy de base pra escrever outras copies. Pô, você já pensou, já propôs pensar que, sei lá, eu não sei se daqui a 30 anos vai ainda existir o YouTube. Eu acredito que sim, mas vai ser em outra proporção. Que daqui podem estar falando de uma copy sua. Nossa, seria sensacional. Tomara que eu consiga acertar a mão desse jeito assim, né? Os meus livros, quem sabe também, né? É verdade, né? As pessoas em 2050 estão falando. Pô, o Victor escreveu aquele livro em 2018 e é base. Hoje em dia, ô, seria ótimo. Pô, então, é que acho que esses caras também não têm nem noção do que estavam... Tipo, claro que eles têm noção, mas não nesse sentido de tipo, Pô, eu tô fazendo uma copy pra ser considerado o goat do copywriting por alguns, né? É, acho que o cara não imagina mesmo. É, e assim, o que eu acho interessante do Halbert, eu vi muita familiaridade dele com o ódio, eu vi, né? Eu acredito que a maioria desses caras tem uma semelhança em comum, da forma de pensar e tal. É uma opinião minha, claro. Mas ele, um dos... Uma da base, uma coisa que ele dizia muito era que antes de escrever uma copy, é necessário que a nossa mente esteja sintonizada com o momento. E eu queria saber de você, qual a importância da nossa cabeça estar boa, estar envolvida com a pauta, pra eu fazer um bom material, um bom produto? É, nossa, é importantíssimo. Até uma coisa que eu gosto de falar, eu ganhei um vídeo recentemente falando sobre isso, né? Não existe produto fácil, não existe venda mais fácil. Ah, não, esse produto aqui, ele é mais tranquilo, ele é mais barato. Não, quando você vai escrever uma cópia, é como se você tivesse um tiro de bazuca. Então, não importa se você tá atirando num copo, não importa se você tá atirando num bicho enorme, assim, num dinossauro, vamos supor. Você tem que ir com um tiro de bazuca. Você vai falar assim, nossa, mas precisa de tanta agressividade pra destruir um copo, né? Um tiro qualquer num quebradinho, um copo, né? Se eu fizer isso, eu não vou fazer mais. Exato, mas esse é o ponto. A cópia, ela é bazuca e você tem que aproveitar sempre o máximo potencial dela. Então, não é aquela coisa de, ah, não, esse produto é fácil, então eu vou escrever uma cópia mais tranquila. Não, não existe isso. O produto é fácil, você vai escrever esse cópia como se você estivesse vendendo uma joia de 5 milhões de dólares. Porque é aí que você cria cópias que realmente são exemplos, atemporais, extremamente lucrativas. É você entrar com os dois pés no peito sempre. Então, é não subestimar o produto, não subestimar o serviço. Sempre que for escrever uma cópia, entrar com a cabeça ali. Eu tô vendendo um negócio de 10 reais, mas eu vou fazer esse negócio de 10 reais parecer um... Atribuir valor ao produto. Exatamente, atribuir valor e gerar conversão. Não, é 10 reais, é 10 reais, mas eu vou eliminar a objeção do cara. Alguma objeção ele tem. Sei lá, você não vai comprar um copo de 10 reais assim do nada. Às vezes você tem que ser um pouco convencido, né? Porque tem copos de 1 real, de 2 reais. Sim. Então, mesmo que o preço seja baixo, às vezes, você precisa agregar valor, você precisa eliminar objeções. Então, um bom copywriter é aquele que não subestima a cópia. Então, o Gary, ele fala justamente, você tá 100% ali no momento de você tá com a cabeça preparada, que é isso. Quando eu vou escrever cópia, eu planejo antecipadamente. Eu não acordo e falo assim, ah, vou escrever uma cópia. Não, eu coloco na minha agenda. Amanhã eu vou escrever cópia. Eu vou dormir pensando, amanhã é um dia. Amanhã é um dia importante. Aí eu vou na academia, eu faço alguma coisa, eu falo, não, beleza, mais tarde tem uma cópia pra escrever. Às vezes eu até falo, né? Agora eu vou comer um docinho, que é pra ficar mais inspirado. Então, é levar a sério mesmo, que aí as coisas boas saem. É, eu acho que é interessante esse ponto de vista, né? Porque, ah, eu não sei se é muita viagem minha, mas eu acho que... Eita, já tô destruindo o cenário aqui. Mas eu acho que a maneira que a gente... Tipo, a nossa questão de necessidade é o que diferente esse produto pode me oferecer. Você conhece aquela marca de copo Stanley? Não. É uma marca de copo que tá em alta. É um copo que custa, assim, a partir de 150 reais. Só que eles prometem. Eu vou manter a sua cerveja gelada por 4 horas. Nossa, é bom, hein? Ah, você quer uma bebida com gelo e tampar o copo? 15 horas. Então, acho que essa... Tipo, qual que é a objeção, né? Que eu gosto de tomar uma cervejinha. Não gosto de tomar cerveja quente. Então, na minha cabeça, pô, se eu tenho um copo que mantém minha cerveja gelada por 4 horas, né? Aham, exatamente. Ah, e você acaba até falando, pô, se eu comprar um desse, eu pedir de presente, né? É, então. Você começa a cogitar, né? E eu fiquei depois me perguntando, cara, qual vez na minha vida que eu cogitei de pagar quase uma fortuna num rolo? Não, não, é verdade. E outra coisa também que o Robert, ele dizia, é que antes do lançamento de um produto, é necessário buscar primeiro o meu público. Até que ponto isso é verdade? Esse é um ponto interessante, né? Porque hoje a gente vive num momento que muita gente faz o marketing de esperança. Porque eu não sei quem foi a pessoa, o ser de luz, que disse que produto bom se vende sozinho. Eu não sei de onde tiraram isso. Não é? Não, o produto bom se vende sozinho. E essa é uma das maiores mentiras que existe. Porque o produto bom, se ninguém souber que ele existe, se ele não for divulgado, se ele não for promovido, ele vai continuar sendo um produto bom que ninguém conhece. Então é importante a gente não trabalhar o marketing de esperança, que é o quê? Eu crio um produto e eu falo assim, bom, fiz o meu lançamento, coloquei um produto no ar, agora eu vou atrás de clientes. Por quê? Porque você já tem um produto pronto. Então vamos supor que eu chego pra você com o meu produto e falo assim, ó Carlos, eu tô aqui com esse copo. Aí você fala, putz, se esse copo fosse de vidro eu até compraria, mas ele é de plástico. Aí lascou, porque eu não tenho como mudar, eu já fiz o produto. Agora se eu chego até você e falo, Carlos, tô pensando em fazer um copo, um copo de plástico azul bonito pra você tomar cerveja. Aí você vai falar, ah Vitor, legal, mas eu prefiro o de copo de vidro. Aí o que eu faço? Eu faço o copo de vidro e quando eu chego pra você com oferta, eu acabei com sua objeção. Eu falo assim, ó Carlos, olha aqui o copo de vidro que você quer, 15 reais. Aí você às vezes vai comprar porque você se comprometeu a comprar, ou você vai comprar o que você realmente quer, mas você vai comprar. Então eu fiz a venda sem a esperança, né? Porque o marketing de esperança é justamente eu, tomara que ele compre, tomara que ele compre. Mas se eu já chegar com o que você quer, com o que você precisa, aumenta muito as minhas chances de venda, né? Então é buscar o público antes mesmo de você fazer o lançamento. Porque aí o seu lançamento ele é muito mais certeiro. É rodar questionário, fazer pesquisa, perguntar pras pessoas, às vezes até ser franco mesmo. Você compraria esse produto? Tudo bem que as pessoas vendem, elas falam, compraria, mas na hora de vender elas não compram, né? Porque a única coisa que vale mesmo é quando a pessoa abre a carteira. Mas se você já tiver uma noção, pelo menos, já é um direcionamento muito melhor. E aí você vai conseguir ter uma conversão maior. Então muitas vezes a copy, é o que eu falo, não é criatividade. A copy é você seguir processos e ser analítico, métricas. Então se 100 pessoas gostaram dessa ideia, eu sei que as 100 não vão comprar, não vão me iludir. Mas aí às vezes umas 30 pessoas compram. E se esse é um público relevante, se eu expandir pra milhões de pessoas, às vezes milhões de pessoas compram. Então é criar um produto pensando já, já tendo com base o seu público. E não você criar um produto e depois ir atrás dos compradores. E o público, né? A gente tá falando de diversas pessoas. Só que dentro do público a gente encontra o cliente também, né? E depois que eu descobri meu público de venda e tal, qual a importância de eu conhecer o meu cliente? É, assim, se você não conhecer seu cliente, você tá fadado ao fracasso. Só que, aí é um ponto legal dessa pergunta. As pessoas, elas conhecem o cliente, assim, de... Ah, o meu é de 30, 45 anos, com filho e que é classe C. Isso não é conhecer seu público. Isso é dado demográfico, é coisa de IBGE. Você conhecer o seu público é... O que essa pessoa sonha em conquistar? Quais são as aspirações? Quais são as suas necessidades? Quando ela vai dormir à noite, o que ela pensa antes de dormir? O que incomoda? A gente sempre tem um negócio desse, né? Sim. O que é quando você deita pra dormir assim, você tá meio com insônia? O que você tá pensando? Quais são os seus receios, né? Isso é o verdadeiro conhecer o seu público. Porque se você sabe o que tira o sono da pessoa, você conhece, de fato, o coração dela. Então, é importante a gente entender, conhecer o público, mas não assim, artificialmente, né? A gente tem que conhecer o público, assim, entrando no psicológico mais profundo. Por exemplo, a Apple. A Apple entende que as pessoas compram o produto dela por status. Porque quer se mostrar, porque quer ostentar. Ela sabe disso. Então, assim, pra ela não faz sentido... O mesmo produto sendo teoricamente inferior em questão de rádio, ou em questão de configuração, eles sabem que estando por 10 contas, as pessoas vão comprar por quê? Porque isso vai trazer um certo status na sociedade. Então, quando você entende o seu público, que o seu público não quer necessariamente um produto excepcional em termos técnicos, ela quer o que aquilo vai trazer pra ela quando as pessoas olharem, você entendeu? Agora, se você vai pra um público mais técnico, um público que liga, de fato, pro produto, ele vai querer saber as configurações. Então, entende como as marcas, elas transitam muito no psicológico? A mesma coisa, carro. O carro, qualquer um vai te levar do ponto A ao ponto B. Você pode andar de Fiat e Mobi, você vai ficar lá espremidinho dentro dele, e você vai chegar lá onde você quer. Ou você pode andar com uma BMW, com uma X3, uma X5, e você vai chegar no mesmo lugar, com um carro enorme. Então, por que uma pessoa compra um carro mais caro, em vez de um carro mais barato? Então, entendeu as motivações. A pessoa compra aquele carrão por quê? Porque ela gosta de dirigir, ou porque ela gosta da sensação de ser imponente, de se diferenciar das pessoas. Quando você entende ali as verdadeiras motivações, os verdadeiros medos, anseios, aí você consegue conversar de verdade com o seu público. E como que eu faço pra conhecer a fundo o meu público, o meu cliente? Isso, você consegue estar em contato com eles, um contato genuíno, né? É, por exemplo, assim, igual quando você vê uma matéria assim, aí você vê alguém falando assim, alguém falando, não, eu entendo a dificuldade de quem mora na favela. Você entende mesmo? Ou você só vai entender se você ficar dentro da favela? Se você acordar às cinco da manhã, vendo a mãe deixar o filho com a vizinha, porque ela não, ela precisa trabalhar? E às vezes ela tem um bebê e ela prepara as mamadeiras porque ela não tem como amamentar. Entendeu? É muito diferente você olhar da televisão e você tá lá dentro da comunidade e você ver as batalhas que eles lutam. Sim. Então, esse é o ponto que eu quero trazer pra galera. É não olhar só assim e falar, ah, não, eu sei o que essa pessoa tá passando, eu sei o que acontece com o meu público. É você tá dentro da realidade deles. É você viver o que eles vivem. E isso você consegue colocando a cara a tapa e também com o tempo, não tem jeito. Quanto mais tempo você se mantém fiel àquele público, mais você vai conseguir entender a galera. Isso no digital dá pra fazer também. Dá pra fazer com comunidade, grupos, respondendo vídeos no YouTube, Instagram, fazendo enquetes. Então, aos poucos, você vai ganhando cada vez mais gordurinha e vai ficando cada vez mais entendido do seu público mesmo. Então é questão de paciência e tempo, não tem jeito. E imersão, se você conseguir imergir naquela coisa que você quer, você quer entender gente obesa. Beleza, você vai conseguir ver um monte de coisa na internet. Mas se você conseguisse ir num grupo de apoio a obesos, você visse a pessoa triste, você entendesse ali a fundo, seria muito mais proveitoso. Então é buscar também o mundo físico. É, muitos escritores fazem isso. Quando eles querem lançar um livro sobre determinada coisa, eles estão direto na... Ah, sei lá, eu vou fazer um exemplo de um jornalista que eu admiro, o Caco Barcelos. Quando ele... Nossa, agora me fugiu o nome, mas ele escreveu um livro que ele fez... Fala sobre a periferia do Rio de Janeiro. Ele mesmo fala que ele frequentava a periferia e ia lá na maioria dos dias pra, sabe, pra entrar no mundo das pessoas. Isso, exato. A gente tem também o exemplo da Bruna Surfistinha, a atriz, a Débora Seco, né? Isso. Ela também teve essa imersão de como vivem as prostitutas, ela ficou um tempo na Augusta, pra ela ver como que era a realidade. O Leonardo DiCaprio, pra ele fazer o Lobo de Wall Street, ele foi numa comunidade de drogados pra ele aprender como cheirar, como usar droga, e ele usar droga muito parecido com drogado mesmo. Se você assiste Lobo de Wall Street, pra mim é a melhor atuação do DiCaprio no cinema. Nossa, eu tenho que ver esse filme. Nossa, ele ganhou o Oscar pelo regresso, né? Mas o Lobo de Wall Street dá de 10 a 0 no regresso. Então, assim, você via ele cheirando o pau, fazendo um monte de coisa, assim, e ele fazia com maestria mesmo, né? Por quê? Porque ele não viu só como que as pessoas fazem, ele tava junto com os drogados, né? A gente tem também o exemplo do... Como que é o nome do cara? Daniel Day-Lewis, quando ele fez Lincoln, Abraham Lincoln. Ele também... Ele teve uma imersão legal, que ele pedia pra todo mundo chamar ele de Mr. President. Ai, que dora! Porque ele queria estar todo momento ali vivendo como se ele fosse um presidente, pra ele conseguir ter a postura, e a cabeça dele começar a acostumar. Você é um presidente dos Estados Unidos, você é um presidente... Então, ninguém podia chamar ele de Daniel no set, nada. Nossa! Era sempre Mr. President. Pô, esses caras são diferenciais já, né? Por sempre pensar um pouco... Fora da caixa, assim. Então, é esse o ponto mesmo. E, assim, falando em gênio, né? Quando eu tava lendo, né? Sobre o Halbert, lá na época da mala direta, né? E o que eu acho muito, assim, louco é que ele ficou muito conhecido na época que a internet não era popularizada, né? É, sim. Ele faleceu em 2008, há 13 anos. Há 13 anos, pô... Eu não imaginava que a primeira coisa que eu chegasse... Não é a primeira coisa, né? Mas uma vez que eu fui na sua casa, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tá? Beleza? Ou, qual que é a senha do Wi-Fi? Antigamente não era assim, né? Pô, a internet era uma coisa muito pessoal, computador... As pessoas tinham um computador, hoje não. Eu pego meu celularzinho, eu... Eu exploro o mundo. Sim, verdade. E ele... E ele sempre teve umas sacadas, assim, muito boas, ainda, né? Antes dessa... Da globalização, né? Do... Da... Da internet. E ele separava as copies dele, né? Em pilhas A e B. A pilha A. Ele distinguia a proposição do valor e do produto e a relevância pro consumidor. Então, essa é a minha copy número um. Caraca. Tá bom, eu tenho outro tipo de copy, né? Fazer uma escrita que se destacasse. E, pô, como que ele fazia pra se destacar na escrita dele lá naquela época, na época da mala direta? Ele colocava moeda ou saco de sujeira nas cartas. Porque daí as pessoas pegavam a carta e falavam assim, nossa, isso aqui tá sujo. Aí já batia a cara e falava, eita, né? É uma estratégia interessante. Caraca. E aí, eu queria saber de você, né? Como especialista na área. Quais são as eficiências dessas duas estratégias que ele fazia? É muito louco pensar que as coisas adaptam bastante, assim, né? Porque hoje a gente chama isso de quebra de padrão. Então, você usa várias estratégias hoje em anúncios pra justamente chamar a atenção da pessoa. Então, eu já vi anúncio, por exemplo, sendo gravado de ponta cabeça. Porque imagina, você tava olhando seu Instagram, e aí, tipo, a mulher de ponta cabeça. Ah, é verdade, é verdade. Então, aí você olha e chama atenção. E ele fazia isso na carta, porque era o que, né? Na mala direta, é o que tinha naquela época. Então, é sempre lutar contra o padrão. Esse é um ponto que todo copywriter precisa entender. Só funciona quando você foge do padrão. Se é mais do mesmo, não dá certo. O David, quando ele inovou com os anúncios no jornal, né? Rolls Royce, Dove e tal, e que apareciam matérias, na verdade, eram anúncios, né? A advertorial. Então, também é uma forma de chamar a atenção da pessoa. Então, sempre que você... Copy, ela é inovação. Mas não é uma inovação criativa, é uma inovação realmente que foge do padrão, né? É uma coisa que as pessoas não estão acostumadas. Hoje, também, a gente tem a muita briga do e-mail. Então, hoje, e-mail, ele é muito mais fácil que mala direta, né? Você manda um e-mail, tá na caixa de e-mail da pessoa. Não precisa viajar o Brasil todo. Mas, também se luta contra um monte de e-mail. Eu abro a minha caixa, tenho 100, 200 e-mails, às vezes. Então, é bastante gente. Como se destacar? Então, também vem isso, o título do e-mail, e a forma como você chama a atenção. Ou seja, o tempo muda, mas os desafios são os mesmos, né? E, naquela época, ainda tinha o agravante de que você imprimia, digamos, um milhão de cartas. Você tinha que imprimir um milhão de cartas, já era, filho. Você tinha que disparar para o Brasil, para os Estados Unidos inteiro. Então, não podia errar, né? Hoje em dia, a gente tem uma segurança um pouco maior. Naquela época, assim, ufa, eu tenho que acertar porque se eu perder um milhão de cartas, se não der em nada, mal preju. Sim. Então, eu acho que, naquela época, eles enfrentavam uns desafios muito maiores. E os caras, eles tinham que ser cada vez mais safos nesse sentido, né? É, né? E sempre apresentando uma inovação. E até nos dias de hoje. Pô, ontem eu estava... Eu fui dar uma caminhada ali pela minha rua, né? E aí, eu vi, né? Era noite já. É uma... Era uma oficina de carro. O letreiro dele era todo em neon, roxo. No. Eu nunca... Cara, eu moro naquele bairro há 22 anos. Eu nunca tinha reparado naquela oficina, mas quando eles colocaram aquela cor em um roxo, eu falei, nossa, que da hora. Porque, tipo, a calçada inteira roxa, o lugar inteiro roxo. Então, eles encontraram um jeito de se destacar e comigo deu certo, né? Exato, que é o padrão, né? Do nada, você vê um negócio roxo. Né? Então, eu já pensei que eu estava sendo abduzido por outro tipo de vida, né? Imagina. Mas, é... E, assim, o que eu... Quando eu li que ele era o GOAT, né? Do copywriting... Eu não sou especialista nessa área, né? É o que a gente aprende no jornalismo. A gente não sabe de nada, mas a gente vai lendo um pouquinho de tudo. E ele tem muita sacada, muita... Ele tem um livro, né? O The Bottom Letters, né? Que eu já... Eu também li que é um dos melhores livros de copy e tal. Mas ele tem uma estratégia, né? Uma fórmula que me chamou muita atenção. É a fórmula AIDA, né? É a fórmula AIDA. Significa, né? As siglas é... O A, atenção. Um título que chama, né? A atenção do público. O I, o interesse, né? O gancho que eu posso expandir a minha promessa, né? Pelo título. O D, o desejo, né? Que é os benefícios do produto, né? Você vai comprar isso... Você vai deixar de ser careca. Nossa, pô! E acho que a carequice é uma coisa que, pelo menos, a gente tem medo, né? E também o A, né? O último A é a ação. Uma oferta irresistível. E eu queria saber... A AIDA é indispensável para o negócio de qualquer pessoa ou existem outros meios para que eu possa obter sucesso? O AIDA é, sem dúvida, o mais famoso. Ele é considerado o arroz e feijão da COPE. Arroz e feijão por quê? Que é o básico, assim. É o que você aprende... Uma das primeiras coisas que você aprende em COPE é usar a fórmula AIDA. Popularizou muito e é muito poderosa. Não importa se as pessoas estão acostumadas. Muita gente fala, né? Ah, eu estou acostumado, não funciona mais. Meu filho, a indústria do cinema faz a mesma coisa há 100 anos e ninguém se acostuma. Você vai assistir uma comédia romântica, você sabe que vai ter a briga do casalzinho... E que o Adam Sandler vai fazer a comédia romântica. Exato. Aí, no fim, vai ter aquela reviravolta e a pessoa... Não, espere! Eu te amo! Vamos ficar junto, né? Aí termina com um beijinho. Sempre igual. Sempre igual, mas funciona. E a gente assiste. Nós, né? Todo mundo lá indo no cinema, dando mó milhões de bilheteria e tal. Então, os padrões, eles são até mesmo às vezes previsíveis, mas eles sempre funcionam. A gente gosta dessa certa previsibilidade. Então, o mocinho sempre termina vencendo. A gente já, né? A pessoa morrer e você ficar triste que alguém importante morreu no meio do filme. É sempre a mesma coisa. Então, o padrão é a mesma coisa. O AIDA é o padrão da cópia. O padrão funciona sempre. Então, por mais que... Ah, mas sempre vou usar esse padrão? Sim, porque é arroz e feijão. Não é porque é arroz e feijão que você tem que usar mal feito. Se você fizer ele de forma muito bem feita, vai ter um resultado enorme. Nossa, total. Então, assim, tem que estudar, tem que fazer. Mas ele é a única, não é? A gente tem diversas outras que foram se popularizando. A que eu mais gosto, na verdade, nem é a AIDA. Eu gosto muito da Paz. Fórmula Paz é problema, agitação e solução. Então, no caso, você traz um problema para a pessoa. Olha, você está ficando careca e isso acontece com os X% dos homens. É um problema que é... Ele é irreversível. Você vai perdendo cabelo e piriri e por lá. Aí, beleza. Você vai agitando isso. E acontece que quando você fica careca, sua autoestima diminui. A chance de você conseguir emprego diminui também. Você vai morrer sozinho porque ninguém que é homem careca. Aí você começa a agitar o problema, né? E aí, no fim, isso não é uma solução. E o cara que está ficando careca, ele começa a acreditar nisso, né? Exato. Você começa... A agitação, ela é legal porque o cérebro humano, esse é um ponto muito interessante para a galera, né? O cérebro humano, ele tenta validar as informações. Olha um ponto legal. Se eu chego para você e falo assim, do que você não gosta daqui do cenário? Você vai direcionar a sua mente a pensar em coisas que você não gosta. Então, você vai achar alguma coisa que você não gosta. porque foi um direcionamento da sua pergunta, entendeu? Então, é muito interessante isso como a nossa cabeça, ela pode ser influenciada quando a gente faz a pergunta de um jeito que ela é meio capciosa, né? Então, é a mesma coisa se eu começar a falar mal da carequice, falar mal da pessoa X, da pessoa Y, tudo isso, aquilo. A gente começa a falar putz, até que faz sentido. Putz, até que é verdade isso aqui. Então, você vai direcionando a pessoa para o caminho que você quer. E aí, você agita nesse ponto e vai para a solução. Fala, mas calma aí. eu tenho aqui uma super loção que você passa no cabelo e você para de ficar careca. E aí, você faz a venda, né? Então, a Paz é o modelo que eu mais gosto. Mas tem também a CCA, aí vem um monte, né? As pessoas até inventam as delas mesmas, mas o Aida é o padrão que é tipo o padrão ouro assim de copy. Nossa, eu vi uma copy, né? De uma empresa de... Vende aqueles cosméticos para crescer barba, né? E aí, era uma mulher que estava apresentando. Aí, isso eu já achei um diferencial, porque geralmente você vê aqueles caras com aquelas barbas em um alinhador que cabe uma pessoa embaixo. Sim. E aí, a mulher, ela estava tipo aquela coisa de TikTok, ela apontava o dedo para tal lugar e aparecendo os benefícios. Ah, já vi essa. E ela terminou. Não te deixa brocha. Aham. Porque às vezes, eu cheguei a ver gente, né? Eu já comprei isso, porque antes a minha barba era ruim, né? Eu não vou falar da marca que eu usei, porque eu não vou fazer uma propaganda gratuita, né? Sim. E melhorou bastante minha barba, mas eu nunca tive esse medo. Mas eu vejo nos comentários, pô, mas isso vai me deixar brocha? Aham. Porque tem uns tratamentos que as pessoas tomam pílula, né? Que incentiva o crescimento de pelo e tal. Sim. E eu achei muito legal, porque é um destaque, uma mulher falando do crescimento de uma barba. Sim. Porque eu não sei, eu posso ser muito antiquado para isso, mas eu não lembro de ter visto uma mulher com barba na minha vida. Aham. Já é diferente. E essa questão, né? Que a dúvida de um monte de gente tá lá, não, cara, você não vai brochar. Sim, exato. Eles falam com a mulher, porque eu acho que eles olham e falam, pô, quem vai ver isso é um público masculino. E acaba que ele vai ficar vendo a mulher, né? Então, às vezes, é até mais convidativo a mulher falando. Até uns amigos meus que trabalham muito com call center, com vendas, eles falaram que quando você coloca uma mulher no WhatsApp, uma foto de uma mulher, um personagem mulher, a adesão do homem é mais fácil. Nossa, eu não sabia disso. O homem, ele tende a conversar mais fácil, ele briga menos, ele é menos grosso no geral, porque ele fica meio ali receoso. Pô, você é grosso com a mulher? Entendeu? Então, isso ainda acaba que influencia. Então, talvez, esse tenha sido o ponto de ter escolhido uma mulher para fazer a propaganda de algo bem masculino, né? E é basicamente isso. Isso aí que você falou é muito legal, né? Porque chamou muita atenção. Eu já vi essa propaganda. Já viu, né? Agora, a gente vai para um mini quadro dentro do nosso episódio que eu leio a frase de um especialista e você disse concorda ou não, né? Aí, o Halbert, ele disse certa vez, sua oferta é, de longe, o elemento mais importante em toda mensagem de venda. Concorda? Com certeza. Não tem, é indiscutível. Oferta é o carro-chefe do marketing direto. porque, assim, muita gente acredita que você precisa de fama, de autoridade para vender. Isso, na verdade, não existe, tá? Quando você vai vender uma Coca-Cola, quando você vai vender um McDonald's, você está vendendo por marca, né? Então, é fixação de marca, é branding, é um produto que ele ganha pelo volume que ele tem já de tamanho de market share. Então, é outro tipo de negócio. Então, todo mundo pensa que para você se tornar um bem-sucedido no empreendedorismo, você tem que se basear em marcas grandes como McDonald's, Coca-Cola, Uber, coisa assim. E isso é um ponto que o Lego erra. A gente tem que se basear em empresas de marketing direto porque elas são as que dão um resultado muito mais rápido com menos investimento. É onde você consegue vender um produto sem você precisar gastar tanto com publicidade nesse sentido. É uma publicidade mais específica, focada em copy. Um exemplo de quem fez isso e cresceu muito é a Polishop. A Polishop, você não vê outdoor, você não vê nada. A Polishop, é muito anúncio na TV. Lembra? Então, aqueles infomercials da pessoa está cansado de limpar o seu sofá, aí é uma mulher passando a bucha no sofá. Então, nós temos a solução, o vaporino, aí é a mulher feliz usando o vaporizador que vai tirando toda a sujeira. A sujeira vai caindo, vai sendo mó água preta do sofá. Aí começa a discorrer porque essa tecnologia, não sei o que, isso é marketing direto. Você nem conhece a Polishop, você nem precisa conhecer. Você vê o produto, você gostou do que falou, ele te dá garantia, e te dá um bônus legal, isso é oferta. Então, ofertas, as pessoas confundem com oferta de mercado. 3x2, isso não é oferta no sentido do copy. Oferta no sentido do copy é a construção da sua mensagem de vendas. Então, é o que eu vou levar, quanto eu vou pagar, que garantia eu tenho, como você me assegura que isso funciona, quem já usou, tudo isso forma a oferta. Então, a Polishop, se você quer aprender a fazer ofertas persuasivas aqui no Brasil, veja a Polishop, ela é, de longe, a melhor empresa de marketing direto. Tanto que tem até um canal hoje, a Polishop, se eu não me engano. Polishop TV, né? Sim, é incrível, é incrível o trabalho que eles fazem. E também tem a Empiricus, que é outra empresa de marketing direto gigantesca aqui no Brasil, que vende centenas de milhões de reais por ano, e é só isso, só na base da oferta. Então, são ofertas irresistíveis, isso que é uma oferta irresistível. Eu, por exemplo, te dou uma nota de cem reais pra você me dar uma nota de dois reais. Quer fazer essa troca? Ah, eu quero, né? Exato. Então, a ideia de uma oferta irresistível é basicamente essa. Entendi. É você dar um valor muito alto pra pessoa em troca de um preço baixo. E aí que você consegue. Então, o Gary, ele sintetizou muito bem. E é engraçado que no Brasil a gente foca muito pouco em oferta. As pessoas, elas focam muito no design do produto, focam no, sei lá, no diferencial, importante também. Mas, é oferta, se a oferta estiver boa, não importa, o restante tem muito menos relevância. E é legal você apresentar essa diferença da oferta no marketing digital e oferta, tipo, compre três, pague dois. Porque, assim, ainda que seja a mesma palavra, são sentidos. Sentidos diferentes. Exato. E, já pra gente quase finalizar aqui, o o Halbert, ele falava também de, tipo, você nunca vai fazer uma coisa muito boa de primeira, né? Ele falava, às vezes você acorda, você escreve uma copy, né? Você sabe disso muito melhor que eu, às vezes o negócio não sai. Então, ele dizia que a perseverança, né? É o segredo pra excelência. E é mais ou menos por aí, quando a gente trata de fazer uma copy? Sim, e o Gary é muito doido, né? O Gary, até uma curiosidade, né? Pra galera, ele foi preso por fraude fiscal, chegou aí pra Bóron, né? Que é a prisão Bóron. Então, por isso que ele escreveu lá The Bóron Letters, né? As cartas de Bóron que ele escreveu pro filho dele, onde ele ensinava marketing, lições de vida, e se tornou um dos melhores livros, né? Acho que o mais famoso dele, né? Sim, sim. Então, é um clássico, assim, do marketing, não só da copy, mas do marketing também. E o Gary, ele faz a gente da perseverança porque é onde muito copywriter erra. Não tem essa... A pessoa escreve uma copy ruim e não vende, ela fica desmoralizada, fica triste, fica com a motivação em baixa, baixa confiança, e não é assim, cara. Você tem que fazer várias, você tem que escrever várias. Você sempre vai acertar? Não vai. É como um jogador de futebol. Um jogador de futebol ele joga vários jogos. Tem jogo que ele faz gol, tem jogo que ele não faz, tem jogo que ele é expulso, tem jogo que ele marca um gol contra, né? Assim, a vida de um jogador de futebol e nem por isso ele não deixa de valer as vezes milhões. Até a nossa vida, né? A nossa vida também, exatamente, não acerta todo dia. Sim. Então é muito isso, então na copy é a mesma coisa. O importante da copy é você não olhar o quanto às vezes você erra, mas o quanto você acerta. Poético. Porque se você acerta uma vez, só que essa sua carta de vendas, ela se torna uma carta milionária, você precisa acertar outras vezes? Não, você está milionário, né? Tem que pensar num nível assim, simples. Então, não é que ele acertar toda hora, mas é quando acertar, fazer um home run. Acertar com gosto. E aí que você consegue ter bastante grana. Então, aqui no Brasil a gente tem exemplos muito grandes disso, né? Eu vou até falar de uns produtos assim, talvez quem esteja assistindo não lembre, mas teve o plano Detox, que foi um produto brasileiro que foi, na época, um sucesso. Nossa, teve uma época que você ia em restaurante, shopping center, fast food, ah, eu quero um suco Detox. Sim, exatamente. Impressionante. Bombou muito. E aí, era um curso que ensinava justamente a fazer esses sucos Detox, essas limitações Detox e tal. E o cara acertou na copy que ele vendeu milhões. E foi uma copy ali que ele acertou em cheio naquela época e rendeu pra ele uma baita de uma grana. Teve um outro amigo meu, ele escreveu uma copy também pra vender um produto de colágeno. Cara, foi uma copy certeira. ele vendeu dezenas de milhões de reais só com aquela carta. Então, o poder da carta de venda, você olha e fala assim, putz, são só duas páginas. Ou então, ah, vou escrever, vamos ver no que dá. Não, aquelas duas páginas, aqueles cinco parágrafos podem te deixar milionário. Você tem que sempre entrar com essa mentalidade quando você vai escrever uma copy. E claro, você vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Mas se você escrever mil, quais são as chances de você acertar uma? São bem grandes. Se escrever 10 mil, aumentam ainda. Pô, 10 mil cartas de vendas, tomara que uma pelo menos seja boa. Sim, né? Então, não desista de escrever. Continue escrevendo que quando acertar vai ser um home run. Eu achei interessante nessa resposta que você disse a essência do Gary Halbert. Do que a gente discutiu, você resumiu tudo agora. Perseverança, mentalidade, oferta, né? Sim. A promessa. Exato, testar a oferta, testar, 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 testar. Porque não importa quantas vezes você erra, mas quando acertar tem que valer a pena. E, ô Vitor, pra gente, né, terminar aqui, a gente não vai fazer uma recomendação a fundo, até porque a gente recomendou The Letters of Bottom, né, dele. Que é o livro mais conhecido e também eu cheguei a ver, né, lá na Gringa, a Bíblia do Copywriting. Sim, é. Então, já fica a recomendação, né, não vamos se alongar nisso. Mas o editor-chefe, né, na semana, ele me mandou mensagem, falou assim, ó, analisa alguma copy dele. E eu analisei, né, e trazei aqui pro nosso quadro. Boa. Que ele escreveu num jornal em 1998 pra fazer a publi de um dentista. Ó, 98. 98. Sabe qual que era o título? É. Você já se perguntou o que ganharia, né, traduzindo a pé da letra, você já se perguntou o que ganharia com um sorriso de um milhão de dólares? Nossa. E decorria o texto fazendo, né? E o que, assim, pra uma publicidade de um nicho, né, odontológico, qual a importância de eu trazer esse lado mais pessoal pra, sabe, pra uma coisa de questão de saúde totalmente diferente, né, do marketing? Sim. Cara, isso que é legal do copy, porque o copy, ele sai do padrão, né? Porque, assim, o dentista, quando ele estuda odontologia, ele pensa assim, ah, não, porque a pessoa vai vir aqui no consultório e ela vai estar com um problema de cárie, ela vai estar triste porque ela vai cuidar da saúde bucal dela. Cara, ninguém tá ligando pra saúde bucal. Ninguém se importa se a pessoa ficasse com a gente de vapa podre, mas não mudasse nada a estética, um monte de gente deveria com a gente de vapa podre. O problema é que a gente de vapa podre vai te deixar com um sorriso feio, você vai com um mau hálito, as pessoas vão ficar longe de você, vão te olhar com cara de nojo, você vai ficar meio com baixa autoestima, triste. Então, perceba como as pessoas, elas não estão ligando pra saúde em si. Elas estão ligando pras consequências que vão ter se não cuidarem daquilo. Então, a pessoa, assim, se você tirasse o dente e tivesse de boa, beleza, tira o dente, fica um buraco ali, tá bom. Mas às vezes você dá um sorriso e aparece o sabanguelo. E você se importa com isso, não com tá um buraco ali com a saúde bucal, você se importa com as pessoas. Sim. Então, quando você entende as motivações reais das pessoas, fica muito mais fácil você vender. Então, eu acho que nessa carta de vendas que ele fala que um sorriso bonito facilita a pessoa em conseguir emprego e crescer na carreira, não é? Sim, sim. Tem essa carta de vendas. E é justamente isso. Então, ele traz o que a gente fala que é big idea, né? Que é a grande ideia. Qual que é a grande ideia? Que o sorriso, ele pode valer um milhão de dólares. E discorre sobre isso, que pessoas com um sorriso bonito têm mais sucesso na vida, conseguem emprego com mais facilidade e assim por diante. Então, é trazer um outro olhar. É parar de ficar com aquela coisa do... Não, porque se você ficar com o dente saudável, você vai ter... Viver por muito mais tempo com saúde. Não, cara, ninguém liga pra isso. É você focar justamente no que importa de fato pras pessoas, né? É, e acho que ainda mais quando... A minha mãe e meu pai são dentistas, né? Eu tava conversando com eles e eu falei, meu, qual é uma publicidade boa pra dentista, né? Porque, por exemplo, se um paciente chega no consultório, é pra resolver um problema e se resolver, tchau. Ele não volta lá, né? Pelo menos eu... Assim, eu tô falando como leigo, né? Não sou especialista. Mas eu acho legal ele focar numa coisa psicológica, né? Exatamente, psicológica. Aí que você vai conseguir, né? Porque você foi a perceber, a pessoa tem que fazer uma cirurgia importante. Só que ela vai gastar cinco mil reais, seis mil reais. Aí ela fala assim, putz, eu realmente preciso fazer? Ah, eu vou fazer outra hora. Agora, se é pra colocar silicone, vai. Por quê? Porque a silicone vai trazer saúde? Não vai. Já pensou silicone por cinco mil reais? Você já fica, pô, silicone é um negócio muito caro. Sim, e aí a pessoa vai, porque... Então é muita percepção, né? A saúde, às vezes, você não tá vendo. Então a pessoa, às vezes, não cuida do colesterol, alto dela, por quê? Porque o colesterol alto ninguém tá vendo, não deixa ela envergonhada, não mexe com a autoestima dela, entendeu? Então, apesar de ser saúde, a pessoa deixa de baixo ali, joga areia por debaixo do tapete. Agora, se aquilo incomoda ela, sei lá, quer colocar silicone, ela quer fazer harmonização facial, isso são coisas que não são saúde, mas ela prefere gastar o dinheiro nisso, porque isso impacta mais o psicológico dela do que o colesterol alto. Então, quando a gente entende que as decisões não são baseadas no racional, fica muito mais fácil da gente vender, né? Vamos terminar com essa dica. E sabe o que é o melhor de tudo? A gente traz referência, você explica a diferença da oferta do marketing digital, dá dica, analisa fórmulas, e isso tudo é de graça, e a gente espera, né? Uma inscrição aqui no canal, o like, compartilhar, pode compartilhar isso aqui na Fake News, você não vai ser preso. E, bom, a gente volta, né, outras vezes aqui para discutir de mais copywriters, mais temas. E é isso aí, Vitor, obrigado por mais um bate-papo, espero que a galera tenha gostado, né? Com certeza, obrigado, e até a próxima, né, com mais um copywriter aí. Bom, então fica ligado aqui no nosso canal no YouTube que a série está a todo vapor, né? Isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.